Mutant? Eu sabia! Ei, são os X-Men contratados? Com os créditos de Homem-Aranha 2, finalmente zerei! E, esses são os créditos. E espero que vocês curtam, você não perdeu nada não. Relaxa que você não perdeu nada não. Homem-Aranha só subiu um pouco a parede. Então, valeu! Eu prometi que ele estava fazendo isso a vez que eu passei aqui. Onde está ele? Ok, está chegando direto de seu depósito. Uau! Ele faz as ruas, também! Oh, 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 ela parece muito perigosa. Oh, come on, Carl! Not again! This is the third time this week. Era para ele estar embaixo da janela, na verdade. No debugger and no ramp. Make Dave go crazy! I guess Ben is up those normal shenanigans. Press mute you, I say. Yeah, it's nice texture, good contrast. Ha, ha. Brent, this time you are response. Esse cara não parece o Gabriel Pensador. Não parece nada com ele. There may be more of them. I should look around. You move me, Jim. You really move me. No one needs milestones when you can web swing. E é isso aí. Esses são os crushes. Quem gosta de ver crédito aqui? Porra, ninguém gosta de ver crédito. Quase ninguém, pelo menos. Mas enfim. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar o jogo. Espero que vocês tenham gostado do Let's Play aí. E até o próximo Let's Play. Mentira! Apesar de eu ter zerado a Minha Arena 2, eu ainda vou continuar jogando até abrir todas as roupas e abrir o máximo possível. Enfim. Ah, abri a roupa do Venom 2! Para todos vocês que não assistiram Earth-X, Spidey foi muito bom para modelar o Outfit Venom 2. Mano, é muito louca essa roupa, velho. É muito louca, cara. Enfim. Eu vou com ela. Demorou. Eu pensei que eu abri a roupa de semiótico. Só que não. Yes. Mas tudo bem. Tá ótimo por aí. Ah! Eu vou te mostrar um truque no Shit Codes. No Shit Codes. Pra você abrir tudo. O que eu não vou fazer isso, tá? Eu só vou mostrar o código. Out. May. Que quer dizer Tia May. Out May. E... Down League. Um easter egg que eu descobri aqui também esse dia. Escreve Shit e vai no finish. Olha o que vai acontecer. Não. Na verdade é... Acho que é outra coisa. Calma aí. Eu vou conseguir. Pode deixar. Agora eu vou te dar Escrever Shit. Aí ó. O Rainbow. Arco-íris. Engraçado isso aí. Ele vai e muda. Enfim. Vamos no Gallery. Vamos ver o que a gente abriu. Carácter viu. Abriu todo mundo. Dr. Henry McCoy P. O Lizard. Produto de um experimento que foi errado. O Lizard. Mulver a gente abriu todos os comic. Abrimos bastante. Negra e Visone. Tal. Abrimos uma parte comic. Por enquanto. Ah! O comic número... Ele da Electro. Ele acha que ele conhece o Electro hein. Faz muito tempo. Esse comic é velha pra cacete. Tá vendo? Falta jornais aqui Você tem que perder em algumas fases Alguma batalha muito esquisita Parker's Portfolio Eu abri todos Olha as fotos Shocker Hammerhead Lizard Sandman Electro E Hiper Electro Isso é louco o barulho chato da porra Eita Nossa Enfim Agora eu só vou esperar um segundinho aqui Que eu vou fazer uma coisinha Um segundo, tá? Pessoal veio comigo Um minutinho Deixa o jogo rolando aí 15 minutos Xbox Agora a gente vai ver o código Pro What If Mod E tá passando o demo na minha aranha lá A gente vai ver o código pro What If Mod Porque a gente vai jogar no normal Pra abrir as outras roupas Só que a gente vai fazer um código pra abrir o What If Mod Já falei isso 30 vezes, mas tudo bem Enfim Aqui Spider Man Spider Let you Enter Electro What If Não sei se você tá vendo, mas eu escrevi isso aí Agora vamos dar uma olhada VVisions Aí, achei o código VVisions Vamos voltar Código é VVisions Que, ó É uma clara referência a VVisions Ele também fez esse truque Vem aqui no cheats Escreve assim, ó What If Mod Agora vamos pegar a roupa Já tô com a roupa, né? Beleza Vamos Play again Yay Graças a Deus Agora eu vou pôr Eu tenho que passar os filmes Agora a gente não vai precisar ficar assistindo Bom Essa roupa Venom X Ou Venom 2 Tem tem infinita Ó, pode ver E ele também tem Ele é mais forte que os outros Você não viu aí Enchanted Strand Alguma coisa assim Ele é bem mais forte que os outros Isso vai me ajudar muito Agora eu vou poder aproveitar um pouco Deixa eu ver em quantas porradas ele mata Eu não acho que esses eram turistas Três derramas Três porradas É o mesmo esquema com isso Bom, agora vai ser bem mais rápido Pra gente zerar o jogo Por quê? Porque eu não preciso sair a caça de bis Eu já sei como terminar todas as fases Ai, cacete Enfim Onde eu tava? Claro Sei como terminar todas as fases Tenho ter infinita Força Maior Maior força Enfim Tô lotado de coisa que vão Só me ajudar Será que eu terminar a fase em um minuto? Lógico, pô Tô do lado No final da fase Cacete Foda-se Enfim, pessoal Eu basicamente já terminei a primeira fase Do jogo No jogo Começo no modo normal Segundo run Isso aqui eu vou fazer mais um speed run Do que um last player Essa zerada, pelo menos Então eu vou parar o vídeo por aqui Como sempre, né E até a próxima parte Hoje eu vou continuar com o speed run